Cadê os noivos? Quanta emoção hoje, né? A noiva entrou chorando, o noivo mal conseguia falar na hora dos votos, e acho que todo mundo embarcou nesta junto com eles, né? Nós não conseguimos levar vocês até Paris, mas procuramos trazer Paris até vocês. Toda essa decoração e um dos maiores desafios foi fazer esse bolo, né, Beca? Foi um grande desafio, ainda mais com o pedido especial da noiva. Quando eu conheci a história de vocês, eu procurei um elemento que pudesse representar a força desse amor. Porque a água é fonte de vida. A água é um símbolo de pureza. E a água é o único elemento capaz de transpor obstáculos sem mudar o seu estado natural. E é isso que eu desejo pro amor de vocês. Que ele permaneça forte e que ele seja como a água de uma fonte que é inesgotável. Eu aposto que todo mundo agora tá curioso pra ver esse bolo, não estão? Então eu vou pedir pros noivos virarem de costas. Porque vocês vão ver primeiro. Vamos agora abaixar a luz, por favor. E retirar aqui as tapadeiras. vocês gostaram do bolo? Sim! Vocês acham que eles vão gostar? Sim! Podem virar! É uma fonte! Era uma fonte, um bolo fonte com água de verdade, jorrando, sabe? A gente não acreditou, a gente colocou a mão na aguinha e era água de verdade. Foi incrível, assim, eu nunca ia imaginar um bolo tão demais, tão surpreendente. A gente esperava um bolo incrível, porque a Beca faz bolos incríveis, mas aquele bolo com a fonte foi algo que, como se ela tivesse superado. A mesa do bolo, assim, me surpreendeu. Eu gostei de cada detalhe, gostei dos arabescos, de cada flor, da disposição dos doces na mesa, eu achei que foi tudo muito bem cuidado e planejado, de acordo com o que a gente sonhou. Olha, você superou com esse bolo, né? Obrigada. Não, porque é do meu filho, não, da minha nora, mas parabéns. Foi feito com muito carinho, eles merecem. Eu fico imaginando como que vocês conseguem fazer tudo em uma semana, né? Foi tudo perfeito, perfeito. Quem quiser ganhar um casamento dos sonhos, pode vir que vale a pena. Eu fiquei emocionada quando eu vi a reação dos noivos. Tudo isso me dá a certeza que todo o esforço que eu fiz nesses sete dias valeram a pena.